MÚSICA MÚSICA Se é seu destino, sair mundo afora, tentando encontrar O mundo perfeito é seu direito, então vá Em busca da sorte, sem temer a morte, vá procurar A felicidade, sairá vai em busca De um mundo azul Voa como um passarinho, que cortando os ares vai de norte a sul Voa como um passarinho, que cortando os ares vai de norte a sul MÚSICA 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 Pra que chorar O que passou Agora somente Vá sempre em frente Vá procurar A felicidade, sairá vai em busca Voa como um passarinho, que cortando os ares vai de norte a sul Voa como um passarinho, que cortando os ares vai de norte a sul MÚSICA 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 Voa como um passarinho, que cortando os ares vai de norte a sul Voa como um passarinho, que cortando os ares vai de norte a sul Voa como um passarinho, que cortando os ares vai de norte a sul Voa como um passarinho Recortando os ares Vai de norte a sul Voa como um passarinho Recortando os ares Vai de norte a sul